Boa tarde meus queridos, tudo bom? Hoje estamos numa propriedade localizada a 50 km de Vila Velha e vou deixar os detalhes na descrição do vídeo de como chegar aqui por meio deste caminho que inclusive está sendo todo asfaltado Este lindo imóvel de 12 mil metros quadrados possui uma casa de dois andares mobiliada confortável e super espaçosa com cinco quartos sendo um deles suíte sala conjugada com a cozinha, lavabo, dois banheiros sociais área de serviço e um ambiente muito aconchegante De construção temos 290 metros quadrados edificados Deem uma olhada nessa área de lazer meus amigos um espaço super agradável com redes uma mesa de sinuca profissional cama elástica, churrasqueira com balcões uma piscina com cascata na parte externa e um acesso para um andar inferior que tem mais dois quartos e uma parte que você pode aproveitar da forma que quiser Tal propriedade está sendo vendida com a porteira fechada ou seja, com tudo que há em seu interior Agende uma visita conosco será um prazer acompanhar vocês e conhecer pessoalmente a beleza que é este lugar Um grande abraço e até o próximo Little Tour É isso que depois vê aqui